Bem pessoal, vamos dar início a um novo conteúdo. E esse conteúdo, pessoal, é um conteúdo aleatório, é uma criação. E eu me inspirei em fazer uma paisagem de interior com um lago e com uma ilha, uma pequena ilha no meio desse lago. Primeiramente, pessoal, eu coloquei um papel, papel simples, papel A4 mesmo, branco. E fixei ele com fita crepe na mesa. E os lápis, eu já fiz as pontas antes. Eu sempre uso, como eu sempre digo, eu gosto de usar o estilete bem amoladinho. E sempre fazendo as pontas com o movimento para cima, para não comer as pontas. Porque eu não preciso de lápis com ponta fina, tá? Então, já colocando o papel em cima, como já falado, eu passei agora a fazer o rascunho. Já falei qual é o rascunho, qual é o tema, né? E passei agora já a começar a fazer o céu, que a gente sempre começa pelo fundo, né? O céu, eu estou usando aí um salmão azul, né? E depois eu vou homogenizar, né? Para ficar só as nuances do céu, né? Como nós sabemos, o céu é aleatório, né? O céu é de várias maneiras, de várias situações que você quiser fazer o céu. Pode-se fazer, tá certo, pessoal? Depois eu vou homogenizar um pouco no solpé das montanhas, né? No solpé não, na parte de cima das montanhas, né? E esse conteúdo, pessoal, é um conteúdo simples, é um conteúdo aleatório, né? Como já disse, né? E é fácil, né? A gente segue algumas regras básicas, que é justamente a perspectiva, né? A sombra, a luz, tá? E vai acrassetando as cores, né? São cores variadas, né? E nós podemos ir treinando cada desenho que a gente faz, cada conteúdo que a gente faz, a gente vai aprendendo cada vez mais, né? E vamos dando sequência, né? Colocando já aí a parte dos limites entre uma montanha e outra. Também na base da montanha, a gente vai colocando um verde, né? Como se fosse uma vegetação mais escura. E sempre deixando uns espaços, né? Que vão ser preenchidos com outras cores. Que nós acrescentamos, fazemos a policromia, né? Que é uma quantidade, né? X de colorido, né? É justamente isso que vai dar efeito, né? Vai realmente... Vai ser bom para os nossos olhos, né? Observar essa policromia, né? Tá? Então, já continuando aí, pessoal. Esse conteúdo, eu quero dizer que é um conteúdo simples, Já um conteúdo aleatório, feito próprio de data, né? E eu quero incentivar vocês, pessoal lá, também a se passar, a fazer esse trabalho, né? Esse conteúdo, fazer essa obra, né? Muito bom a gente ter na nossa casa já uma mesa preparada, Com os lápis todos em cima da mesa, né? Com o material simples, que eu já vim falando, né? Que é uma régua, né? É um lápis grafite, é uma borracha, tá? Também eu gosto de usar o corretivo, né? Que dá um efeito muito bom, tá? Na luz e tal. E a gente vai acrescentando as cores. O primeiro de tudo é a gente saber o que vai desenhar, né? O que vai ser, porque o desenho é o projeto, é o esboço, né? E a gente vai desenvolvendo, né? Ao longo do conteúdo, né? Do trabalho, a gente vai desenvolvendo as cores, vai acrescentando. E o que vale são os finalmente, né? E os benefícios que a gente tira em fazer, em desenhar e pintar com lacricô Ou com qualquer outro material, É que a gente tira os benefícios de desestressar, relaxar, Aumentar a nossa autoestima, né? Porque é uma terapia, tá? E a gente vai sempre melhorando, como já disse, né? Então é só começar, né? Começar a colocar a mão na massa, né? E uma vez ou outra fazer, e vai se acostumando a fazer, né? Pra aqueles que querem, né? Ter, assim, um futuro de ser um desenhista, né? Tem vontade, mas bloqueia a mente, né? E isso não deve fazer. Todo mundo tem a oportunidade de aprender. Só basta o quê? Ter o interesse, né? O interesse é a alavanca de tudo, né? Pra qualquer coisa, né? Que a gente venha a fazer na vida da gente, né? Se tiver interesse, nós vamos ao longe, né? Então, pessoal, eu quero pedir pra aqueles que ainda não se inscreveram no canal, Que se inscrevam, deixem seu like, compartilhem com os amigos, E também digam de onde está assistindo, né? E pra aqueles que são inscritos, pessoal, vamos ajudar o canal aí, Assistindo, né? O vídeo todo, né? Não pulando, né? E também pra aqueles que querem ingressar realmente na profissão de desenhista, né? Eu estou indicando, tá? Um treinamento muito bom, muito profissional, né? Do básico ao profissional, tá? O link está aí na bio. Aqueles que desejarem adquirir, tá? Mão na massa, tá bom, pessoal? Eu vou deixar vocês à vontade, tá? Usufruindo do conteúdo, com o seu áudio. E vamos em frente, né? E mais pra frente eu vou dar mais alguns outros comentários, tá bom, pessoal? Vamos observando aí, né? Ajuste as proposições das cores, né? E vamos ver se a gente obtém um resultado, se a gente gosta, né? Tá bom? Vamos em frente. Tchau. 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 Estou também dando uma luz, usando a regra, homogenizando e dando a luz com a borracha, que também serve. Nesse conteúdo eu não usei o corretivo, eu até me esqueci, acredite. Então já vamos terminando, tem uma canoinha aí, geralmente tem uma canoa. E vamos dando agora os detalhes finais, já estamos quase no fim do conteúdo. E ainda vamos fazer aquela terminação, raspando os lábios. Estamos começando com a parte verde, que é presente na vegetação. Tem um verde escuro, um verde claro, um pouco também de marrom, vermelho, rosa. Nos finalmentes é que a gente vai perceber que esse primeiro plano, ele ajuda muito a gente ter profundidade, no conteúdo geral. Fica bastante enfeitado, e vocês vão ver que essa técnica aí, de fazer esse detalhe aí, fica no primeiro plano, como se fosse até em alto relevo. Dá para perceber, dá para perceber, a gente vai mesclando com várias cores, vai ter uma parte mais clara, tem luz. Nós estamos acrescentando esses capinhos, esses capinhos aí, sempre, esses capinhos silvestres, tem muitas flores silvestres. E é uma coisa maravilhosa, linda, 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 né? Também tem umas folhas secas, né? E assim, vamos, né? Estamos já terminando, e eu, sinceramente, eu quero, pessoal, agradecer a todos por vocês estarem, deve voltar ao tempo de vocês, viu? Vocês estarem assistindo, tá? E vamos mais para frente, né? Para frente, vamos para o futuro, né? Vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente. Amém.